Que Deus abençoe o seu dia, nós estamos aí nas sete orações para guerreiros ferozes. Hoje é o segundo dia, vamos orar pelo dia de hoje, ó poderoso Deus. Vem Senhor, derrama sobre nós a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. Ouve e inclina os teus ouvidos para ouvir a nossa oração, o nosso clamor. Esteja conosco dando discernimento da tua mensagem. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, amém e graças a Deus por isso. Hoje, no segundo dia, nós vamos falar da oração por cura, por cura de mágoas e traições. Oração de cura, às vezes muitas pessoas aqui estão procurando a cura, o milagre. Eu tenho certeza que você vai encontrar no nosso Senhor, que Ele vai trazer a resposta, a cura, o milagre que você necessita. Mateus 6, 12, 15 diz assim. Perdoa as nossas ofensas como também nos perdoamos, as pessoas que nos ofenderam. Não nos deixe que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se vós perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoares essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Nesse segundo dia, nós vamos fazer a oração pela cura. Pela cura de mágoas, traições. Vamos orar por esta causa. Por esta causa. Que eu tenho a certeza que Deus vai te visitar. Ó Deus, eu confesso. Eu confesso que tenho deixado pessoas me machucarem. Mesmo quando o Senhor diz as que mostras que elas são. Deus, nós confessamos que às vezes tentamos nos controlar. Controlar a minha vida. Senhor, e às vezes não entregamos a nossa vida completamente a Ti, Senhor. Completamente na Tua direção. Deus, nós confessamos que às vezes tentamos lidar com coisas que o Senhor pediu para que nós lançássemos fora de Ti. Deus, eu Te agradeço, Senhor. Redenção, eu Te agradeço por sempre me segurar, assegurar, assustentar cada um de nós. Senhor, nós agradecemos por purificar a mente de cada um, renovar a mente, renovar pela força do poder do Espírito Santo. Senhor, que o corpo, que o Espírito para fazer Tu, o Senhor queres que faça. Senhor, nós agradecemos por tirar pessoas, pessoas às vezes que estavam na nossa vida e nós não entendemos por que o Senhor tirou. Senhor, Senhor, mesmo depois que as pessoas às vezes se sentem traídas, magoadas, feridas. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor nos dá a paz. A paz sobre relacionamentos às vezes rompidos. Senhor, nós agradecemos por dar alegria no sofrimento. Senhor, nós Te agradecemos por proteger a cada um de nós. Nós Te agradecemos pela salvação, pela disciplina. Deus Todo-Poderoso, nós solicitamos e pedimos neste momento que o Senhor nos ajude. Nos ajude a perdoar aquelas pessoas que nos traíram. Senhor, eu enalteço, engrandeço, Senhor. Repreendo, destruo toda maldição, problema que impede de amar as pessoas de maneira que a Tua Palavra nos chama para amá-las. Senhor, eu oro neste momento, Senhor. Eu oro ao Senhor, nosso Deus, para que nos ensine a ser astuístas. Ensina-nos como andar em discernimento e exercitarem com sabedoria. Senhor, nos ajude a não permanecer em relacionamentos que sei que o Senhor, que não são para os Teus benefícios, afasta. Senhor, renova. Renova às vezes pessoas que às vezes têm aproximado de nós para desviar da nossa fé. Senhor, nós agradecemos por todas essas coisas. Agradecemos porque o Senhor está com cada um de nós, nos dando força, sabedoria, afastando de nós toda tentação do maligno, livrando-nos do mal, Senhor. Proteja esta casa, este lar, esta família, este homem, esta mulher. Proteja, Senhor, a nossa vida. Derrama do Teu poder nesse dia. Cura todas as feridas. Cura todo o sofrimento, toda a dor, todo o rancor, todo o desespero. Todas as mágoas que esta pessoa está dentro dela. Arranque completamente, Senhor. Tudo aquilo que está machucando por dentro. Deus, só o Senhor sabe o que esta pessoa está passando dentro dela. Só ela e o Senhor sabem tudo o que está passando. Então, o Senhor entra com providência agora. Retira todo aquele rancor. Retira, Senhor, toda aquela mágoa, toda aquela tristeza, toda a depressão, toda a ansiedade. Opera sobre esta vida, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Amém.